Música Música Ko aoberi he a pia, de homo vai oia Ko roba kakaato kakui kai ko ao koutou Gitarikio maso Kua te a nge ali motui ao Fihela noa pehau, he pôni kakato Uesia o kua tamai, guowa i he laini Hele masila poema e aki, he ponga O piloto ai, o ku ata mai Ko o engi mu a, xo a kia mou a, o ia Ko a peni he ani a, be o mamai, o ia Ko o ba kakato kankui kai, ko a ku gintari kiyo mafo O fuhu, ku ha te hage a limutu i au Mamal, fal, com quem ouve bem Mamal, fal, com quem ouve um sonho Mamal, fal, quem ouve bem A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL